Beleza, vai botar a Ivete, show de bola, mas você me pagou um milhão e meio pra Gustavo Lima vir tocar em uma live em Salvador? Gustavo Lima, um dos artistas que mais fatura com live no Brasil inteiro. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Como vocês viram aí, Mário Brasil está muito indignado ao saber que Gustavo Lima vai receber um milhão e meio só para fazer a live de Réveillon em Salvador. Ele falou inúmeras coisas e eu vou te mostrar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal, Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, antes do meu dia, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Pois é, Mário Brasil deixou um vídeo em suas redes sociais, mais precisamente lá em seu Instagram, onde ele ficou muito indignado ao saber que Gustavo Lima vai receber cerca de um milhão e meio ao realizar a live de Réveillon em Salvador. E antes mesmo de eu mostrar esse vídeo aqui que Mário Brasil deixou, eu gostaria de parabenizar a Mário Brasil por ele ter essa coragem de botar a cara no celular e falar o que é assim pra mim. Essas palavras que ele usou, pra mim, são pura verdade e eu concordo plenamente com tudo. Eu vou deixar esse vídeo que ele deixou, posteriormente nós vamos mais conversar sobre esse caso. Vamos ver. E aí minha turma, vamos conversar um pouquinho aqui, algo muito sério e importante para todos do nosso município. Olha só, todos os anos a Prefeitura da cidade do Salvador faz um evento grandioso, que é o Festival da Virada, onde a gente consegue convidar, chamar e receber em nosso município vários turistas do Brasil inteiro vêm pra cá curtir o nosso festival da Virada de Salvador. Faz com que o dinheiro, financeiramente falando, rode muito em nossa cidade, com os ambulantes podendo trabalhar, pessoas que trabalham na área do entretenimento em Salvador conseguem ganhar o seu dinheiro também. Esse ano, por causa do coronavírus, a Prefeitura de Salvador, sobre o comando do ACM Neto, decidiram fazer uma live no Forte São Marcelo, não é São Marcelo, o nome é esse. Forte São Marcelo, show de bola. Parabéns, que maravilha, uma live, show de bola. Só o que eu não concordo e não vejo lógica, ACM Neto, de jeito nenhum, é o senhor pagar um milhão e meio, um milhão e meio ao artista Gustavo Lima pra fazer uma live. Não é um show, não, ACM Neto. Não é um show onde pessoas vão estar presentes, vendendo, ambulantes trabalhando, equipes trabalhando e ganhando seu sustento também diário, sabe? As pessoas que vão trabalhar são pessoas da equipe ali ou da Prefeitura, da equipe do artista ou da Prefeitura. Ou seja, não vai ter turistas em nossa cidade fazendo com que a nossa economia gire. Aí o senhor me pagar um milhão e meio ao artista Gustavo Lima pra fazer uma live? Isso é uma puta de uma sacanagem. Isso é um murro. É um chute na cara dos artistas de Salvador. Cadê vocês, meus amigos artistas? Cadê vocês que têm uma força imensa nas redes sociais? Ou vocês só sabem divulgar quando vocês ganham uma pizza em casa ou um sanduíche pra divulgar no Instagram de vocês, nos stories de vocês? Cadê vocês usando agora a força das redes sociais que vocês têm pra gritar? ACM Neto, eu tenho amigos, amigos músicos que tocam com grandes artistas que estão parados, morrendo de fome com seus familiares em casa, ACM Neto. O que o senhor tá fazendo é completamente absurdo. É errado, ACM Neto. Você me pagar um milhão e meio, você tirar um milhão e meio da Prefeitura de Salvador pra pagar uma live ao artista Gustavo Lima, que eu tiro meu chapéu, excepcional artista. Mas Gustavo Lima não precisa disso não, ACM Neto. Cadê os artistas da cidade? Cadê o Harmonia do Samba numa grade dessa? Cadê Léo Santana? Cadê Flavinho? Entre outros artistas baianos. Cadê Margarete Menezes? Cadê Daniela? Beleza, vai botar Ivete, show de bola. Mas você me pagar um milhão e meio pra Gustavo Lima vir tocar em uma live em Salvador? Gustavo Lima, um dos artistas que mais fatura com live no Brasil inteiro. Mas uma vez, não estou falando mal do artista Gustavo Lima. Tô deixando bem claro o que eu tô citando aqui. Eu tô citando, tô fazendo referência à Prefeitura de Salvador, esquecer os artistas da casa e colocar Gustavo Lima ganhando um milhão e meio pra fazer uma live em Salvador. O nome disso é uma falta de respeito aos solteropolitanos. Ah, mas Gustavo Lima prende o povo em casa pra assistir. Não! O Harmonia do Samba também consegue fazer isso. Léo Santana também consegue. Flavinho consegue. Pissirico, Márcio Vito consegue. Entre outras bandas. Conseguem fazer isso. Um milhão e meio, enquanto os artistas de Salvador da casa estão morrendo de fome, sem show. Não pode por causa de aglomerações. Ainda está proibido. Mas aí vai se tirar um milhão e meio da Prefeitura de Salvador pra pagar o artista Gustavo Lima pra fazer uma live em Salvador. Que uma puta de uma sacanagem vai acontecer. Isso é uma puta de uma sacanagem. Agora, cadê vocês, meus amigos? Repito. Cadê vocês, artistas? Coloquem a cara na tela. Expressem. Vocês antes queriam tanto passar na televisão? Vocês se matavam pra aparecer ali, ó. No SBT, na Record, na Globo, na Bandeirantes, na TVE, entre outras emissoras. Hoje você tem um telefone na sua mão. Você tem a sua própria mídia. Você tem as suas redes sociais com 5 mil, 2 mil, mil pessoas, 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. 400 mil seguidores e não expõe o que vocês pensam com medo do que vai acontecer no futuro? Não tenha medo, não. Isso aqui é pra você usar, brigar pelas coisas erradas que estão acontecendo em Salvador. 1 milhão e meio o artista Gustavo Lima vai ganhar da Prefeitura de Salvador pra fazer uma live em Salvador e os artistas da terra morrendo de fome. O que é que vocês me falam sobre isso? Eu quero a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nesse vídeo. Apareçam, meus amigos artistas. Vocês lembram que no meu projeto de campanha pra vereador, que eu não fui eleito, não foi da vontade de vocês e nem da vontade de Deus, nesse momento, Mário Brasil, eleito em vereador de Salvador, um dos meus grandes projetos grandiosos, um dos projetos grandiosos que eu tinha era o projeto O Santo de Casa Faz Milagre. Sabe o que significa O Santo de Casa Faz Milagre? Vou repetir mais uma vez. É dar oportunidade aos artistas da terra também de aparecer em grandes eventos como esse aí, ó, Festival da Virada. Mas hoje, hoje vocês não têm ninguém, meus amigos artistas, pra brigar por vocês. Hoje os vereadoreszinhos, vagabundos, descarados, salafrários, que mentiram pra vocês, dizendo que ia brigar por vocês, correr atrás pra vocês, ó, sumiram. Ligue pra ele aí agora pra ver se eles vão atender vocês, pra ver se dão até uma satisfação, até mesmo sobre o que eu tô falando aqui, ó. Se você tivesse um ou dois vereadores lá, tá bom, da sua classe musical, da sua cultura, pra brigar sobre isso, essa palhaçada de um milhão e meio não iria pra mão do artista Gustavo Lima. Porque em nossa cidade, em nosso município, tem artistas grandiosos. Tem artistas grandiosos, sim, que com esse dinheiro aí, um milhão e meio, conseguem se colocar uns quatro, seis artistas pra tocar nesse evento. E artistas bons, que vai sim manter o povo assistindo. Não interessa se a Globo vai mostrar, não interessa se vai dar mídia pra Salvador. O que adianta Salvador ter mídia e não ter turistas pra gastar o dinheiro? Ninguém vive só de mídia, não. As pessoas precisam comer, precisam beber, precisam pagar coelba, embasa, comprar sua cesta, sua comida. A SEMI Neto, prefeito A SEMI Neto, repense, repense essa live, repense esse um milhão e meio que o senhor quer dar na mão do artista Gustavo Lima. Represente a nossa classe musical, cuide dos artistas da sua terra, SEMI Neto. Você tá levantando e tá deixando o discípulo aí? Ensine a Bruno Reis como é que se trabalha, respeitando a terra, respeitando as pessoas da sua terra. Esse é meu desabafo. E eu quero, eu quero a opinião de vocês. O que é que vocês acham sobre isso? Um milhão e meio pra Gustavo Lima fazer uma live no Forte Somas em Salvador. Uma live, um milhão e meio? Tá de sacanagem, porra. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Mário Brasil muito indignado ao saber que Gustavo Lima vai receber um milhão e meio só para realizar essa live de Réveillon em Salvador. Mas como vocês viram também aí, ele reforçou inúmeras vezes que ele não tem nada contra a Gustavo Lima, até porque também Gustavo Lima só está fazendo o trabalho dele. Mas eu, ao ver uma notícia como essa, eu fico muito indignado, cara. Porque assim, em um momento desse que nós estamos vivendo, de pandemia desse Covid-19, onde tem várias famílias baianas que estão precisando de ajuda, o prefeito ir lá e tirar um milhão e meio só para pagar um artista que vai fazer uma live de duas ou três horas. Cara, isso é um absurdo pra mim, isso é um, assim, tá tirando o dinheiro público pra jogar, assim, ao vento e o vento ir lá e carregar. Até porque essa live de Gustavo Lima poderia ser realizada lá em Goiânia ou até lá em São Paulo e Rio de Janeiro ou em qualquer lugar. As pessoas da Bahia iriam assistir da mesma forma, porque a live ia ser transmitida no YouTube ou em qualquer lugar que seja, cara. Mas assim, todo mundo ia assistir. Agora a pessoa desemboçar um milhão e meio para pagar para um artista que não é da Bahia. Só isso aí, já é, assim, um absurdo. Tirar um valor deste e pagar para um artista que nem é da Bahia e por cima, em um momento deste que nós estamos vivendo e por cima, onde tem vários músicos da Bahia que estão precisando de dinheiro nesse exato momento. Não só os músicos, como várias famílias aí também que estão precisando, várias famílias que perderam, assim, tipo assim, tem uma família dentro de casa que tem cinco pessoas. Só tinha uma pessoa que trabalhava, essa pessoa foi lá e faleceu. Então essa família está precisando muito de ajuda e vai ver que as pessoas não, o governo nem ajuda. Agora vai lá e pega um milhão e meio e dá um artista como o Gustavo Lima que como o Mário Brasil deixou bem claro que o Gustavo Lima não precisa, eu acho, desse valor. Mas reforçando, o cara só está fazendo o trabalho dele. Agora um milhão e meio na minha concepção isso se chama um absurdo. Sendo que na Bahia nós também temos vários artistas, assim, artistas de nível nacional que com certeza as pessoas iriam gostar muito de poder assistir. logo nesse exato momento de 2020 onde nós temos vários artistas representando muito bem a nossa Bahia como o Mário Brasil falou, cantores lá de pagodão como o Idi Axé como a harmonia do samba Léo Santana Flavinho e vários outros também temos outros artistas também que a Bahia é um estado onde diversifica muito em questão de estilo musical. Temos o Thierry que está estourado em todo o Brasil, temos os Barões da Pisadinha, temos o Pablo, temos vários outros cantores por aí que todo mundo conhece que está fazendo um grande sucesso agora você ir lá e chamar um artista como Gustavo Lima Gustavo Lima canta pra caramba e também vai ao meu máximo respeito ao artista ele não tem nada a ver com isso ele só está fazendo trabalho e qualquer outra pessoa também iria aceitar esse valor agora sim governantes vamos olhar mais com atenção porque isso aí é um absurdo e é uma tiragem com as famílias baianas porque isso aí não existe mas enfim gente deixe que seus comentários o que é que vocês acham disso tudo que eu vou estar analisando no seu comentário e se você gostou desse vídeo é só deixar o seu like se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações e se gostaria de obter o conteúdo extra é só me seguir no meu Instagram arroba emersonisley muito obrigado e te espero no próximo e se inscrever no nosso canal